Estamos aqui num local com uma vista privilegiada completamente, estamos aqui com o mar e com este cenário fantástico. António, o que é que este caminho lhe traz à memória, que história conta esta parte daqui em que estamos? Pois é, temos um sítio fantástico na Costa Norte, onde tem os caminhos com maior agressividade, em sítios mais agrestes. E o que isto lhe faz recordar a minha infância, porque eu cheguei ao Porto-meu desde 19 anos e tudo isto fiz parte de um processo de exploração. Portanto, eu correi estes caminhos, desde a Vila do Porto-meu para a Santa, para a Ribeira de Janela, para a Ribeira Funda. E, infelizmente, nunca fiz a passagem para o lado do Seixão, porque já na essa altura o caminho não estava em boas condições. Exatamente perdidos aqui no meio da vegetação, contava-me há pouco que há ali um segredo qualquer escondido. Sim, este troço de caminho, eu penso que quando estiver, e espero que brevemente seja feito, seja, quando estiver recuperado, tem uma característica única nos caminhos reais, que é, ele está na arriba, numa escarpa, e tem uma floresta loricídiva na vertical. Portanto, percorrendo todos os outros caminhos não encontramos nenhum sítio que tenha estas características. Floresta loricídiva na vertical, a 300 ou 400 metros de altitude, o mar lá ao fundo. E que nome se dá a esta parte de caminho real em que estamos? Este é o caminho real 23, ou seja, o caminho real 23 é aquele que circunda toda a ilha, o caminho do litoral. Nós estamos na Ribeira Funda e este é um sítio que foi, durante muito tempo, esclareceramente, servido pelo caminho real. Depois da existência do mesmo, uma vez que, anteriormente a este caminho, havia outras ligações, para a serra, não é? A costa norte, quase todas as pessoas, quando se queriam deslocar para o sul, se o mar não estivesse a vontade, teria de ser para a serra. E, no inverno, mesmo assim, era muito difícil, porque os pisos de selão são muito escorregadinhos, e a neve e o frio atrapalhava, não é? Isto era uma viagem que se fazia em margem do dia. Pois, e vendo como conhecia antigamente e agora, também com a criação da Associação dos Caminhos Reais da Madeira, muita coisa tem vindo a mudar. Sim, especialmente, o que mais mudou foi o conhecimento do caminho real em nós, membros da Associação, e porque estamos sempre na busca de novas informações, e nas pessoas em geral, porque hoje, eu vejo, ocorrerei-lhe a todos, eu vejo que há imensas pessoas a falar do caminho real e a dar importância ao caminho real. Se calhar este dia tem sido feito logo após a desadversão dos caminhos. Provavelmente hoje teríamos aqui um excelente circuito. Aliás, a única hipótese que temos de fazer uma grande rota na Madeira, seria no caminho real, dá-se 160 quilómetros, neste, o 23, o que consegue-se classificá-lo como uma grande rota. É o único percurso possível. Em relação à vossa associação, vocês como é que tentam manter o contato com as pessoas que têm convosco? Falam em cadernetas? Que materiais é que têm? A associação tem pouco mais de um ano, e foi criada precisamente pelo conhecimento de algumas pessoas do caminho real, e pela potencialidade que achavam que este teria na promoção da ilha também, e o prazer que seria para muitas pessoas conhecer este caminho, e as aldeias, e todo um conjunto de histórias, e da nossa história também, que geram à volta do caminho. Decidimos criar a associação com o intuito de promover o caminho, de dar a conhecer, de ajudar outras pessoas que queiram caminhar, e por isso criámos a caderneta, o passaporte, a caderneta e o passaporte, o passaporte para o caminho real 23, criámos também um conjunto de parceiros à volta da ilha, um parceiro em queda freguesia, portanto no total de 37, no quadro do caminho real 23, é um estabelecimento comercial, onde temos uma caixinha com os selos, quem quiser fazer o caminho, e aliás já algumas pessoas têm feito, adquire a caderneta, e depois ao passarem queda freguesia, vai para onde o seu selo, e tem sido muito orgulho que vejo as pessoas chegarem ao fim, e ostentarem a caderneta com os selos todos, apesar das dificuldades e histórias que têm. Que passam, porque então cada caderneta acaba por contar alguma história. É uma história que é única, que é de cada um, que não é, por exemplo, recentemente houve dois casais que fizeram o caminho separado, contendo as costas, em sentidos contrários, e são histórias distintas, porque enquanto que uns tiveram uma paisagem neste sentido, os outros tinham uma paisagem no outro sentido, enquanto que uns as dificuldades eram nas subidas, porque faziam isto a subir, e outros eram nas descidas. E depois foram histórias diferentes, porque os interesses de cada indivíduo são diferentes. E um aprecia mais os monumentos religiosos, outro já aprecia as pontes, ou os fontanários, ou as conversas com as pessoas. Portanto, ao percorrer o caminho, cada um te conta uma história que é a sua, a sua experiência, que é a única. Música 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 Música